Doi, 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 deixou doi Ai, deixou mirar, deixou mirar, par-nô-mui O pardom, uiciu, mi Deus, xerei, xera, poxiu, meu, xaricam, baricatumã O pardom, uiciu, mi Deus, xerei, xera, poxiu, meu, xaricam, baricatumã Coque deu em pai ouro, se no via, se no via, comano Ai, cadê, me te que la pute, me pendeci, já não Ai, pai ouro, ei, te Ai, cadê, me te que la pute, me pendeci, já não Ai, pai ouro, ei, te Ai, ruci, 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 oh Pio pra vida, na diô, roma, ue, mei, necaba, ue Ai, deixou mirar, uiciu, a xa Ai, zvio, nas, uiciu, a xa, roma, ue, mei, necaba, ue Ai, ce ai ori, tu, ce ai ori Som na cunice, ai ori Ai, roma, ue, mei, necaba, ue Ai, som na cunice, ai, som na cunice, ai me pendeci, ai, som na cunice, ai, щi, na bábe, bat, uo, spe, hi, bag, taj, zas, zem, luza, zem, eu, mua, kuće, cacem, aquel A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL